O canal é de divulgações, hoje né, sabadã, então eu trago pra vocês um conteúdo exclusivo que é do artista Eudan de forró Largada. Ele nasceu seu novo repertório e atualizaram com músicas inéditas, dentre elas a Rabetão de Ouro que está aí estourada nas rádios, que tem participação especial do grande artista aí, Rafael Bessa, do forró Bota Bota. Lembrando que essa música aí, tanto Amor Frio como Rabetão de Ouro, ela é de composição da Princesita Compositora. Então aqui quero mandar um abraço aqui pra Princesita Compositora, bem como também pro Eudan aí do forró Largada, que é sucesso aí estourado nas rádios e na sua música. E deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra que vocês possam baixar esse repertório, né, que possam curtir bastante e possam dar like pra nos fortalecer e para que possamos continuar deixando aqui novos vídeos com novos conteúdos exclusivos para que vocês possam ter acesso diariamente. Aqueles que ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para que quando for lançado um novo vídeo aqui no canal, vocês tenham acesso exclusivo e possam receber com exclusividade. Deixo aqui um abraço à Princesita Compositora, a Eudan aqui do forró Largada, Rafael Bessa do forró Bota Bota, e aos artistas aí que curtem o meu trabalho aqui no YouTube, no canal Ed Divulgações. Forte abraço a todos e uma ótima noite pra todos.